Oi gente, tudo bem? Então, tô terminando de me arrumar aqui que eu vou pro aniversário da Ju Juliana? E ontem a gente foi pra balada comemorar o aniversário É uma festa surpresa Acho que ela não sabe de nada ainda, né? Antes disso, eu vou pedir pra vocês curtirem já o vlog se inscreverem no canal Beijo, até lá Gente, estamos aqui no aniversário da Ju Ela não sabe ainda o aniversário dela Vai sentar essa surpresa As tias dela organizaram a gente com a mãe e logo ela desce e eu tô olhando pra lá, olhando pra cá Eu também, eu sempre fico com o olho do gato no peixe É porque a gente quer se ver, né? A gente quer olhar pra cá pra ver se tá bem e olha pra lá de novo Daqui a pouco ela vai descer vai fumar ela descer e vem a cara dela porque ela não gosta de fazer surpresa Eu quero ver sua cara dela Eu não sou a minha Pelo menos eu acho que ela não gosta Mas eu já me sou muito bonita Eu vou ver a cara dela Um, dois, não, não Um, dois, três Parabéns pra você, nessa data querida, Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, minha felicidade, Muitos anos de vida, parabéns pra você, Obrigada, Jesus! Agora a gente tem que pôr a resolução aí! Comece! Beijo pra gente! Ai, bebê, não acredito! Tia! Tia! Ele já sabia... A semana inteira! Gente, eu saí com ele! Ai, meu Deus! Tem uma periguete em cima do... Olha o tamanho desse sal! Foi esse que falou! Agora os homens... Eu saí! Eu saí! Eu saí! Eu saí! Eu saí! Tira! Eu saí! Eu saí! Eu saí! Eu saí! Eu saí! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL